Inspirado nos recursos naturais do Conselho de Vila Pouca de Aguiar, funciona em sabroso o ateliê que dá pelo nome de Granito e Água. São dejas inscritas que semanalmente se encontram para a realização de vários trabalhos, utilizando essencialmente o tecido como material, uma forma de manter ocupadas estas senhoras já aposentadas e combater o isolamento na região. Surgiu a ideia de cobrarmos um bocado o isolamento das senhoras que estão em casa, não é? Vêm a título gratuito. Fazem o que sabem, aprendem mais algumas coisas todas em conjunto. Desde fazer tricô, fazer a estampagem com logotipos, fazemos coisas personalizadas ao pedido, pintura nos tecidos que elas gostam bastante e depois com esses tecidos fazemos vários tipos de artigos, como bolsinhas, almofadas, porta-chaves, vários tipos de coisas. E depois, alusivo a cada época, já fizemos para o Natal, para ofertar aqui na aldeia, para o dia da mãe, para o dia do pai, fizemos uns porta-chaves com o logotipo do pai, neste caso do São José, e fazemos esse tipo de atividade. Quem frequenta o ateliê, que decorre uma vez por semana, aguarda ansiosamente a chegada deste dia, tardes de muita aprendizagem e, sobretudo, muita alegria. O que é que já aprendeu? Aprenderem, aprendem-se todos os dias alguma coisa. Logo que a gente olha e como isto não fazíamos, agora estamos a fazer. Estes estresilhos, já fizemos várias coisas. Por ser uma forma de passarem o tempo e de conviver. Sim, sim. A gente está sempre ansiosa que chego a quinta-feira para vir. Já há muito tempo porque frequento este ateliê. Desde o início. O que é que gosta mais de fazer? Olha, gosto de fazer de tudo um pouco. Aquilo que não sei, gosto de aprender. E passam aqui tardes alegres, convivem umas com as outras. Muito. Também é o que nos vai valendo é isso. Além do trabalho, é os bocados que a gente aqui passa com as colegas, com quem nos demos bem e gostamos de estar a trabalhar. E dá gosto depois ver o produto final? Este é o principal de tudo. Qual é o trabalho que eu estou mais de fazer? Olha, de todos um pouco. Mas estou, como diz ali a minha colega, os da imagem da Nossa Senhora. Os trabalhos resultados do ateliê podem ser adquiridos na junta de freguesia de Sabroso ou na loja do Alvão, ou ainda através da página de Facebook Granito e Água. Pergunte lá, sou o senhor vai responder.